Piscou, 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 gravou né pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos, certo? Mais um vídeo aí do Rodrigo Péter aí pessoal, nas entregas direto aqui de Paranamirim Direto aqui de Paranamirim RN, Rio Grande do Norte pessoal, beleza? Estou aqui no Conjunto Paranamirim 2, Jardim Planalto aqui, né? Vim só fazer uma entrega ali naquela rua sem saída ali, já foi entregue E agora vamos voltar pra loja rapaziada, se liga no cachorreiro marcando ali o território dele ali Vamos só voltar pra loja e vocês vêm comigo aí acompanhando aí o trajeto aí Desde já muitíssimo obrigado a todos os inscritos, só tenho aí a agradecer a cada um de vocês, certo? Não se esquece de me seguir no Facebook e Instagram pessoal, aquelas fotos chavosas É tudo lá pessoal, tudo no Instagram, peraí buracos Buraquinho aqui, caraca mano, se liga aqui nesse calçamento aqui, ó, esse lado de cá, show É o lado de lá, ó, o capim né, a grama já tá cobrindo quase que todo o calçamento aí Ó o pombo, pegue o pombo, pegue o pombo Vamos só entrar aqui nos beiquinhos que tem aqui E aí cachorreiro? Não vem a correr atrás de mim não, hum? Porque tem uma passagem aqui pessoal que dá acesso ali a BR Aqui eu acho que também dava, viu? Deixa eu ver aqui, mas dava ou não dava? Agora é tarde, já vim Vamos só pegar a BR-101 aqui, que é bem aqui pertinho Olha aí a BR E daí é só cruzar pro outro lado E já estamos na Coabinal Esse bairro aqui, mano É um labirinto só, né não pessoal? Quem não conhece aqui, viu? Tem que jogar no Google, viu? Senão não vai conseguir sair não, viu? Aqui ó, tem uma passagezinha aqui Agora só passa a moto, não vinha de carro pra cá não Que o negócio complica, viu? BR-101 Esquerda aqui ó, você vai pra São José Vários interiores, né? São José, Monte Alegre, Cobé, Arenão É interior pessoal, que não acaba mais pra você ir E voltando aqui à direita É, Panamirim Centro Natal, Macaíba E vários outros lugares aí, né? Deixa eu entrar aqui na BR Peraí, tá limpo Deixa eu ver se tá limpo de novo Tá limpo, vamos Isso, fanzeira Olha o cadete pessoal, dá um link Cadetão é top, né não? Esse carro das antigas aí Show, viu? Agora eu tenho que entrar aqui? Peraí, vamos ficar nigero Porque se eu errar aqui, esse retorninho aqui Aí é problema na certa, viu? Olha o tamanho desse carrinho Uhul, amarelo É o KKK, KKK da Shell Bem pequenininho, viu? Carrinho desse aí deve ser massa, viu? Econômico, né? E aqui pessoal, em cima do guinche aqui Dá um link Na fusqueta Caraca, mano, essa fusqueta aí, viu? Será que vão restaurar ela, reformar Ou vão dar logo um destino final Desmontar tudo aí da fusqueta Agora eu tô vendo aqui os quatro pneus da fusqueta Tão tudo zero, viu Quatro pneus zero E é uma enrodinha, pessoal Uma enrodinha bem bonitinha Agora a carcaça da fusqueta, viu Já era, viu Fica ligeira, fica ligeira Pra gente não se enganchar no busão aqui E eu quero entrar logo aqui à direita Aqui no miau aqui Peraí, vamos lá Aí é, rodinha da fusqueta De alumínio É nóis, fusqueta, tamo junto Vou entrar aqui, presta atenção Ixi, mano Mentira Esse monte de carro estacionado aqui, pessoal É o seguinte, é uma galera que vende carro aqui Na Cobinal aqui Eles vende, troca Faz todo tipo de negócio É em cima do canteiro ali Mas parece que Andarem embaçando aí Eles não podem ficar no canteiro Aí, olha só como eles colocam aí Ford K2009 Unuzinho 2013 Celta É só o que tem carro Aqui é a famosa pedra de Panamirim Na passarela aqui da antiga Ouvir frios e próximo A Rainha dos Pastéis Esse cara vem de carro Troca, faz todo tipo de jogo aí Um carro usado, né? Portanto, se você estiver pensando em pegar Traga logo um mecânico Dê aquele rolé no bicho Pra você não ter problemas Futuro E na rua principal lá embaixo A rua Atla Paiva Lá é que tem loja de carro, pessoal Mas lá são as lojinhas mesmo, certo? As lojinhas bem bonitinhas Tá daquele jeito Se liga, pessoal Vamos dar só um link aqui na gente Aqui, no espelho Aqui, só pra vocês se ligarem Ó, não, aí, pessoal Não olha no espelho Cê tá louco, galera Tá na hora de vai Aqui, pessoal É a câmera Tá aberta O segurança lá de dentro Já deu uma olhada Daquele jeito Eu acho que ele disse Esse motoqueiro maluco Quer entrar com moto Com tudo aqui pra dentro, hein? Aí, pessoal Ó lá O câmara municipal de Panamirim É do lado aqui da pastoral, né? Bem aqui pertinho Pastoral E aqui, né? Aquele caminhogramo Que o pessoal Olha a tiazinha Isso, tiozinha Se exercita aí Pra baixar a banha, hein? Quando o pessoal Vem baixar a banha aqui, ó Se exercitar Tem aí, ó Academiazinha ao ar livre Tá daquele jeito, pessoal Show de bola De tardezinha Aí, depois das quatro horas Aí, não cabe um pé, não Aí, viu? De gente aí caminhando Aí, gente querendo emagrecer A força aí, viu? Pera aí Vamos ficar ligeiro aqui Na rotatória Agora é eu Aqui também é minha vez É Aqui ainda é a cabinal, pessoal Na rua Aspirantes Santos Aspirantes Santos Não Clementino Câmara Rua Clementino Câmara A loja é bem aqui pertinho Vamos comigo aí Até o fim Aqui pra vocês verem Aqui onde é a loja, né? Real Rações, né? Já sabe, né? Se você mora na Grande Paranamirim Precisou de ração Medicamentos Em geral Já sabe onde é, né? Real Rações E entrega Pra toda a Grande Paranamirim Pessoal, viu? Chama lá no Zap Lá Peça Faça seu pedido Aqui é a Vila Militar, pessoal Esqueci de mostrar pra vocês Ó Vila Militar Tem São três Na verdade Aqui em Paranamirim, né? Tem essa daqui E tem duas No centro Essa daqui Eles deram Uma Ó lá Aqueles prédios Lá embaixo Construí duas torres Ali Grande ali Ficou top Ali Eu acho que é Não sei se é com seis Seis ou é dez Rilagem ali, viu? Dentro da Vila mesmo, né? Ou seja Vai vir mais Mais militares, né? Morar aí Que eles têm um benefício, né? De moradia De não sei o que Aquela coisa toda E é isso aí Estamos chegando na loja Bem aqui pertinho Eu vim por dentro Porque Eu acho bem melhor O pessoal andar por dentro Cortando por dentro, né? Quando você vai pra algum canto Pra algum bairro Do que você andar pelas ruas Principal, viu? As ruas principais Pelo menos aqui em Paranamirim É muito complicado Muito embaçado, viu? É muito trânsito Só você perde muito tempo E por dentro não, ó Não tem trânsito Não tem nada, viu? Só tem quebra-mola Feita a boba, viu? O lugar pra ter quebra-mola É esse tal de Paranamirim, viu? Pense, viu? Tô pra ver, viu? É a cada dez metros É um quebra-mola Eu sou jová, viu? É aqui a loja Mercado Novo É logo aqui na seguida, né? Vale Aí é o vale Aí logo aqui na sequência Aqui é nóis, né? Real rações, pessoal É isso aí, rapaziada Cheguei já Ali, ó Dá um link Muitíssimo obrigado A todos Até o próximo vídeo Fui!